O valor do determinante é... Pronto, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que resolver o logaritmo dado. A gente está falando sobre logaritmo. Nós temos que logaritmo de 3 na base 3 ou A na base A, generalizando essa questão do logaritmo, a gente tem que ele vale 1. A mesma coisa aqui vale 1. Log de 27 na base 3, se a gente fatorar esse 27, a gente vai ter 3³. Então, esse 3 aqui é a resposta, porque o 3 viria aqui para frente. Dessa forma aqui, vou deixar mais claro. 27 na base 3. Você tem, na verdade, log de 3³ na base 3. Logo, 3, log de 3 na base 3. Aqui é 1, né? Então, 3 vezes 1, 3. Esse log de 81 na base 3, na verdade, é log de 81 na base 3, que é igual a log de 3⁴ na base 3. Logo, você pega esse 4, passa aqui para frente, né? Pela propriedade da potenciação no logaritmo, vai ficar log de 3 na base 3. E aqui vai ser 1, 4 vezes 1 é 4, tá certo? Log de 27 na base 1 terço é basicamente o mesmo resultado que log de 27 na base 3. Como aqui é 1 terço, pelo macete, pelo bisu, vai ser menos 3. Ou seja, a base era 3, agora é 1 terço, mas o logaritmo de 27 é 3, então seria menos 3 por causa desse 1 terço. Log de 243 na base 3, nós temos o seguinte, log de 243 na base 3. Log de 243 é, na verdade, 3⁵. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 5, né? Então, aqui vai ser 5, porque aqui é a base 3. Bom, fizemos todos os cálculos, vamos organizar. 0, 1, 0. Log de 3 na base 3 é 1. Log de 27 é 3. Log de 81 é 4. Depois a gente tem 1 aqui, né? Porque é log de 1 terço na base 1 terço. Aqui, menos 3. E aqui, 5. 0, 1, 0. Agora, a gente tem o quê? 0, 1, 0. 1, 3 e 4. Logo, para a direita, sempre mais. E aqui, mais. 0 vezes 3, vezes 5 dá 0. 1 vezes menos 3, vezes 0, mais 0. 1 vezes 1, vezes 4, mais 4. Para a esquerda, menos. E aí, temos o quê? 1 vezes 1, vezes 5, com menos. Menos 5. 0 vezes menos 3, vezes 4. 0 vai dar menos 0. 1 vezes 3, vezes 0, com menos, fica menos 0. Então, só aqui o cálculo, né? 4 menos 5, que é menos 1. Então, a alternativa C, dessa questão, não perde o foco e vem comigo. Seja ABC e D números reais positivos, tais que log de A na base B é igual a 5, log de C na base B é 2, e log de D na base B é igual a 3. O valor da expressão de log de A na base B é igual a 5. Então, A é igual a B elevado à quinta. Depois, temos log de C na base B é igual a 2, C é igual a B elevado ao quadrado. Ok. E agora, log de D na base B é igual a 3. Então, você vai ter D igual a B elevado ao cubo. Assim, o que a gente vai ter? Log de A ao quadrado B elevado à quinta sobre D elevado ao cubo vai ser o quê? Log substituindo A por B elevado à quinta. Então, B elevado à quinta elevado ao quadrado, vezes B elevado à quinta. Quase que eu faço um 5 ali no lugar do B. E você vai ter log de B elevado ao cubo elevado a 3. Assim, nós temos... Ah, não posso esquecer. Na base C, log de B, 5 vezes 2, 10 vezes B elevado à quinta, sobre 3 vezes 3, 9. Então, B elevado a 9. A gente pode fazer aqui, 10 menos 9. A gente vai ter log, deixa eu colocar ali, que às vezes eu falo e escrevo outra coisa. É, realmente eu tenho um probleminha. Você tem aqui na base C, então, log na base C de B elevado a 1, porque 10 menos 9 dá 1, vezes B elevado à quinta sobre. O sobre já acabou, porque eu já fiz a conta com o denominador. Logo, você vai ter isso aqui, log que você vai ter. Perfeito. Log de C, garoto. Você fala alguma coisa, escreve outra, você não sabe o que é. Vamos lá. Log de B elevado à sexta, 1 mais 5 na base C. E aí, você tem que usar um pouquinho a cabeça, a esperteza matemática, para pensar no seguinte. Você tem que B ao quadrado é igual a C, correto? A base é C, a gente tem que manter o logaritmando com a base do logaritmo da mesma forma. Então, você vai ter o quê? Log de B ao quadrado elevado a 3. Olha aqui que legal, na base C. Por quê? B ao quadrado é C, por isso que eu pensei nessa mãe aqui. E aí, você vai ter log de C elevado ao cubo na base C. Como você tem C na base C, a resposta é o expoente. Então, esse logaritmo é, na verdade, a alternativa C dessa questão. E não esquece de se inscrever. Caso você não seja inscrito ou inscrita no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Está certo? Também, já vem com aquela voadora de like para ajudar o canal a crescer cada vez mais, bem como o seu comentário. Claro, se você tem um cálculo melhor do que esse, uma dúvida relativa a esse assunto, deixa nos comentários. E ao final desse vídeo, compartilha ele com seus amigos nas suas redes sociais. Não perde o foco e vem comigo. Se log de x na base 5 é igual a 2 e log de y na base 10 é igual a 4, então, o log diz y sobre x na base 20 é? Cara, eu tenho y e tenho x, então eu tenho que definir quem é x e quem é y. Como é que eu faço isso? De log de x na base 5 igual a 2, a gente vai ter x igual a 5 elevado ao quadrado, que vai ser x igual a 25. desse aqui você vai ter o quê? 10 elevado à quarta. Então, y é igual a 10 elevado à quarta. Então, y é igual a 10 mil. Quatro zeros, né? E aí a gente vai daqui, log de 10 mil dividido por 25 na base 20. Pensa comigo, vou pegar esse cara aqui, 100 dividido por 25 dá 4. Então, você tem log de 400, acrescentei esses zeros, na base 20. Você sabe que log de 20 elevado ao quadrado, que é 400, na base 20. 20 na base 20, correto? Então, a resposta está aqui. A resposta é 2. Alternativa A dessa questão, guerreiro. Não dorme, não. Vou mandar pagar fleca. Olha só, vai ter que pagar fleca 3 por 1, hein? Não dorme, não. Vem comigo. O número N de bactérias de uma cultura é dado em função do tempo T. Então, T é o tempo. Pela fórmula NT igual a 2,5 elevado a 1,2T. Considere log de 2 na base 10 igual a 0,3. Bem trivial isso aqui, né? O tempo, em minutos, necessário para que a cultura tenha 10 elevado a 84 bactérias é... Então, a gente pega a relação NT. NT que é igual a 2,5. Ele botou parêntese para não dizer que é só o 5 ou só o 2. Elevado a 1,2T. Como a gente quer 10 elevado a 84 em relação a bactérias, então, esse NT, 10 elevado a 84, que é igual a 2,5 elevado a 1,2T. Mete o log de 10 em ambos os lados. Mas, professor, como é que o senhor sabe que é log de base 10? Cara, ele falou na questão que log de 2 na base 10 é 0,3. Então, isso já me deu a dica de qual logaritmo eu puxar e qual base que vai ser. Professor, poderia ser qualquer base? Claro que pode, guerreiro e guerreira do meu Brasil. Mas, nesse caso, como ele já deu a dica de log de 2 na base 10, eu vou usar base 10. Meteu o log aqui. Log de 10 elevado a 84 igual a log de 2,5 elevado a 1,2T. Propriedade da potenciação. Então, você vai ter low 84. Vai falar low 84. O que é isso? 84 vezes log de 10 na base 10 e 2,5. Ou melhor, 2,5 não. A gente está usando aqui o da potência. A propriedade vai ser 1,2T log de 2,5. Guerreiro e guerreira do meu Brasil. Logo, você vai ter log de 10 na base 10 é 1. Então, vai ficar 84. Que é igual... Vamos transformar aqui em fração decimal. 12 sobre 10T. Log de 2,5. 84 dividido por 12 e 12 dividido por 12. Aqui vai ser 7. Que vai multiplicar o resultado 7. O 10 vai ficar 70. igual a T log de 25 sobre 10. Logo, fazemos log. A gente mantém o fluxo da conta, né? T que multiplica log de 25 menos log de 10 na base 10. Eu só abri aqui, que é o logaritmo da diferença. Quando você tem uma fração, isso torna uma diferença que é menos. Aqui vai dar 1, certo? E a gente tem também 70 igual. Log de 25, concorda comigo, não seria 100 dividido por 4? Ah, professor, essa mãe aí eu só tenho que me mostrar. Por que eu sou pressuposto que é 100 dividido por 4? Porque ele falou do log de 2, guerreiro. Então, eu tenho que achar um número que me leve ao log de 2, correto? E a gente já tem o log de 100, que vai estar na base 10, vai ser concluído o cálculo. Essas manhas você tem que saber. E o log de 4 vai dar 2 ali. Então, você vai conseguir resolver a questão tranquilamente. Me mostra, professor, como é que vai funcionar isso aí para eu entender. E aí, a gente tem o seguinte, veja bem, 70, que é igual a t, que multiplica, eu botei parêntese porque eu estou destrinchando o log de 25 sobre 10, que vai ser log de 100 menos log de 4 menos 1. Caraca, professor, não entendi não. Calma, você vai entender. Log de 100 é, na verdade, 10 elevado ao quadrado, correto? A base é 10. Então, vai ficar log de 10 na base 10. E esse 2 aqui vai sobrar porque vai vir para frente. E aí vai ficar 2 menos log de 2 ao quadrado. Vou botar o 2 aqui na frente. 70 é igual a t, 2 menos 2, que multiplica 0,3, menos 1. E aí você vai ter t que multiplica, essa conta aqui vai dar 0,4. Olha que interessante. Teremos 70 que é igual a 0,4t. E aí o que a gente vai ter? 4 décimos, que é o 0,4t, igual a 70. E aí a gente tem 10 que multiplica 70. Então, vai ficar 4t e aqui 700. 700 dividido por 4, aqui em cima, a gente vai ter t igual a 175, que a gente vai ter alternativa C dessa questão. Eu mostrando o cálculo e explicando para você parece um bicho de sete cabeças, certo? E parece que demora muito para resolver. Mas lembra que eu estou explicando detalhadamente, passo a passo, e fazendo ao mesmo tempo. Andar, comer e falar é complicado. Imagina você explicar e resolver ao mesmo tempo. Mas se você estivesse fazendo a sua prova, com certeza seria muito mais rápido, em média 2 minutos a 3 para resolver essa questão, tá certo? E não perde o foco não, guerreiro. Vem comigo, pelo amor de Deus. O valor de x vezes y, com x e y pertencentes a inteiros, sabendo que o log de x na base 2 mais log de y na base 4 é igual a 2. E 2 elevado a x mais y é igual a 32. É igual a? Belê. Eu vou resolver essa aqui primeiro. Podia começar por aquela, eu que decido. Você, como candidato, log de x na base 2 mais... Eu vou usar a mudança de base. Como você tem 4 aqui e base 2 aqui, o ideal é que você faça a mudança de base que fique em concordância relativa a ambas as situações de cálculo. Mas mudança de base você pode mudar para a base que você quiser. Você tem essa liberdade. Teremos log, e aí vem primeiro o logaritmando, log de y na base 2 sobre log de 4 na base 2 igual a 2. Logo, você vai ter log de x na base 2 mais log de y na base 2, fatorando 4, vai ser 2 ao quadrado na base 2. Observa que esse 2 viria para frente e ficaria log de 2 na base 2. Então, seria 1 e ficaria 2 vezes 1 desse resultado. Então, você vai ter o quê? log de x na base 2 mais log de y na base 2 sobre 2 igual a 2. MMC rápido, a gente vai ter 2 log de x na base 2 mais log de y na base 2 igual a 4. log de x ao quadrado na base 2 mais log de y na base 2 igual a 4. Assim, a gente vai ter, pela soma dos logaritmos, log de x ao quadrado na base 2 vezes y, aqui em parêntese, igual a 4. Esse 2 vai para lá, vai ficar x ao quadrado y igual a 2 elevado a 4. x ao quadrado y, que é igual a 2, 4, 8, 16, 16. Então, y é igual a 16 sobre x ao quadrado. E você vai entender por que eu isolei o y. Pegando agora a outra relação, a gente tem 2 elevado a x mais y igual a 32. 32 é 2 elevado a 5. observa que temos as mesmas bases, então, a gente pode igualar os expoentes. x mais y é igual a 5. O y, porque eu isolei, vai ficar x mais 16 sobre x ao quadrado igual a 5. Aí, veja bem, MMC rápido, x ao cubo mais 16 igual 5x ao quadrado. Você vai ter x ao cubo, passa negativo, menos 5x ao quadrado, mais 16 igual a zero. Esse cara aqui é a multiplicação dos resultados das três raízes desse polinômio de terceiro grau. Você fazendo faturação ou pensando logicamente, você tem o seguinte, 16 por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Jogo 1 lá em cima, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. E aí, se você testar todas essas raízes dentro do valor x dado, você vai encontrar o 4 sendo raiz. Professor, mas como é que eu vou adivinhar que é o 4? Não, você não vai adivinhar. Você vai testar o 1 para ver, não é? Você vai testar o 2, não é? Você vai testar o 4, o 8, o 16 e assim sucessivamente relativo aos números dados ali. Se nenhum funcionar, é bom sempre você testar. Por exemplo, se você pegar o 1, você vai testar o 1 como raiz e o menos 1 como raiz. Se não funcionou, você vai tentar o 2 como raiz e o menos 2 como raiz. E assim sucessivamente para cada divisor dado dentro dessa sequência de fatoração. E aí você vai encontrar que x igual a 4 dessa relação aqui, desse polinômio de terceiro grau, você vai ter 4³ menos 5 vezes 4² mais 16 igual a 4. Aqui vai ser 64, aqui vai ser 80, porque 4 vezes 4, 16 vezes 5, 80, mais 16 igual a 0. 64 menos 80 menos 16, mais 16. Aqui vai dar 0, certo? Então, 0 igual a 0. Então, significa que esse 4 é a raiz, é uma das raízes desse polinômio de terceiro grau. Sabendo disso, você já pode jogar ali na relação y igual a 16 sobre x². y igual a 16 sobre 4², que é 16. 16 por 16 vai dar 1. Então, y vale 1. Como ele quer x vezes y, você vai ter o quê? 4 vezes 1, que é 4. E assim vai dar a alternativa A, porque é o que ele perguntou na questão. E assim você consegue definir esta questão tranquilamente. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Fica ligado, fica ligada nas próximas aulas aqui do canal. Nos comentários também vou deixar uma lista de simulado para você fazer. Tá certo? Não deixe de conhecer o meu curso matematicapassapasso.com.br aonde eu tenho diversos cursos voltados para a área militar. EAR, ESA, EAN, CFN, etc. Ok? Matemática focada no digital. Além de materiais completos, tem suporte no Plano Ouro. Suporte e tira dúvidas via WhatsApp. Comigo, todos os dias. Ok? E também não deixa de assistir mais vídeos relacionados a este assunto. E se inscrever no canal. Um grande abraço. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho